Oi pessoal, eu sou a Ariane. Oi, eu sou a Jéssica. Nós somos o Indiretos do Bem e hoje é o dia da parada LGBT. Yeeey! A gente veio pela escola, a gente tá super animada. A gente veio tomar um café antes, que é muito importante, crianças, tá? Como? Por favor, bebê. Importante. E hoje a gente vai falar de respeito, vai falar de amor. É uma energia muito boa. No passado foi a primeira vez que a gente veio, foi incrível. Estamos aguardando as aventuras desse ano ansiosíssimas. Cara, esse ano vai ter Pabllo Vittar no trio. Vai ter Jaú, gente. Vamos lá. Essa é a primeira vez que uma marca de consumo patrocina a parada LGBT, então a gente podia dar um grande avanço. E a gente tá super ansiosa pra ver como vai estar. Deve estar lindo. Sim, fazer parte disso é muito legal, gente. Venham na parada uma vez na vida, porque é incrível. Vocês vão ver a mar de gente. Por enquanto a gente tá no Mirante 9, eu juro que tem uma vista linda e a gente vai mostrar pra vocês. Enquanto isso, porque a nossa cara torta não tá legal, tá bom? Beijo. Olha quem tá com a gente aqui. Eu. Hello, Maíra. Hello. Olha essa luz que favorece essa mulher. Eu mandei comprar. A Jéssica não aguentou estar tirando fotos da Maíra. Tô fazendo o book da Maíra, do seu anotão. Olha quanto a gente lá atrás. Tá começando a caia agora. Eu tô aqui, ó. Eu vou ficar com a maíra. Fairball! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.